Dona Naka, o teu primeiro filho quando nasceu, quantos anos você tinha? Eu já sou mãe, meu filho tem 11, eu tive filho com 16 Atenção galera, olha aqui ó, esta figuraça tem filho de 18 anos, que o moleque é gato Não, ele vai fazer 12 12, não, é um moleque grande, o que é isso? 18 anos, ela teve com 12, ela continua a dizer que está com 26 Já conheço a Naka faz uns 300 anos, quanto é que está o teu filho mesmo? O meu filho está com 11 anos, vai fazer 12, agora em maio Então aproveita e põe o nome da tua mãe, que é a santa que cuida de vocês todos Dona Vera, uma santa Dona Vera, essa sim, que segura a barra lá